E aí, gente? Eu assisti o filme O Contágio, de 2011, e apesar do elenco maravilhoso, ele é um filme bom, um filme meio parado, mas se trata de uma epidemia, que se fosse assistir esse filme há meses atrás, ninguém diria que poderia acontecer alguma coisa parecida com o que acontece no filme, né? E nós estamos passando por esse momento muito complicado, da quarentena, do coronavírus e tudo mais. Mas, enfim, esse filme, ele é bem parecido, bem parecido com o que a gente está passando, é chocante, assim, ver um filme que tem vários, é só procurar, tem vários filmes sobre epidemias, vírus, coisas que nos tiram a liberdade de estar na rua, ou que nos dá medo, que nos deixa ansiosos, assim, coisas assim. Então, olhar esses filmes agora é completamente diferente, óbvio, a sensação é completamente diferente do que olhar, sei lá, meses atrás, como eu falei, não tem comparação. E esse filme começa com uma mulher que estava viajando e entrou em contato com o vírus. E aí começa a se propagar muito rápido e ninguém sabe de onde, e aí a Organização da Saúde começa a intervir, tentando rastrear o vírus. Muitas pessoas morrem e vê, assim, o quanto realmente é parecido esse filme com o que a gente está passando, ou o que a gente ainda vai passar, que tem várias cenas, assim, terríveis. Então, choca bastante a gente ver isso. E eu não vou contar todo o filme, porque realmente, esse eu acho que é um filme que vocês vão se interessar já, né, porque a gente está passando por isso. Mas é isso, basicamente, assim, é um filme bom, que é meio parado, assim, e tem outros melhores, mas o elenco salva esse, eu acho. Talvez o final. Tchau. Tchau.